Esse é o WZBeat, o brabo dos poes E aí WZBeat Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comexota, índio gosta de come cu Índio come xota, índio come cu Índio come xota, índio come cã Índio come xota, índio come pu Índio come xota, índio come pu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de come xota, índio gosta de come pu Índio come xota, índio come xota Injubombichota, Injubombu